Vamos deixar assim. Doutor, tem uma pergunta aqui muito interessante, acho que vocês começam a próxima receita, que eu achei muito bacana, inclusive uma pergunta que quem enviou foi pelo nosso Instagram, o arroba dechefe com o Edu, como o próprio Edu disse agora. É a Lúcia, deixa eu ver, não, é a Lúcia Krause, Lúcia Krause tá perguntando. Doutor, tive câncer de mama, quais alimentos que eu posso comer pra aumentar a minha imunidade? É, isso aí é bem legal. Muitas vezes quando a gente fala a palavra câncer, muitas pessoas imaginam que o câncer emagrece, e o câncer de mama tá aí pra mostrar que não, inclusive a obesidade é um dos fatores do aumento de câncer de mama. Os alimentos que têm melhor imunidade é o equilíbrio nas 24 horas, então quando você come só um tipo de alimento, vai faltar outros nutrientes, então aquela pessoa tem que ter um equilíbrio, tem que ter as saladas, os legumes, onde estão as vitaminas e os polifenóis são antioxidantes, que fazem uma proteção. Então, no câncer de mama, o que a gente sabe também é que as crucíferas, que é brócolis e couve-flor, eles produzem, eles têm substâncias que diminuem a circulação de estrogênio. Então, tá aí talvez um alimento que tenha uma importância maior no... O brócolis. O brócolis e o couve-flor. E muitas vezes, Du, ela pode comer esse brócolis pra não enjoar, tal, de diversas formas, que é aquilo que você fala sempre, né? Por exemplo, um arroz integral com brócolis, um macarrão com brócolis, ou brócolis gratinado. Tem mil formas de você colocar e precisa de uma ajuda de um chefe pra fazer aquilo ficar saudável. Porque é muito comum, às vezes o paciente tá em dieta, fala assim, em mudança alimentar, tem um plano pra emagrecer, eu coloco dois ovos. E aí? O que você faz? Todo dia igual dois ovos, ele vai enxergar um dia e vai falar, não aguento mais ver ovo. Não vai dar certo. Um dia ele coloca um ovo, bate em clara, bate a clara em neve e depois deixa lá no forno e coloca a gema em cima. Foi um paciente meu que fez isso, eu fiquei com vontade de comer e era o único ovo. Então, olha só, ele foi colocando situações com aqueles mesmos ingredientes de uma forma diferente. Ah, enjoou do ovo cozido? O ovo cozido é uma alternativa. O ovo cozido com a gema mole, o ovo cozido com a gema dura. Depois o ovo mexido, depois o ovo frito mesmo, igual o Edu fez com pouco azeite. Então, são alternativas de você fazer o mesmo alimento e que não vai enjoar e acaba a pessoa conseguindo fazer a mesma coisa. Maravilhoso. Trocando sempre.